Fala pessoal, tudo bem? A gente sempre fala sobre juros, inflação, PIB e enfim, onde que a gente consulta isso? Tem alguma comunicação oficial em que a gente consiga verificar não só como está, mas qual a perspectiva para o futuro desses indicadores econômicos? Tem, e esse relatório se chama relatório FOCUS, é um relatório emitido pelo Banco Central, liberado todas as segundas-feiras e ele é um dos principais balizadores de mercado, porque nele constam todas as informações, as principais, como a taxa de juros, a Selic, a expectativa, o quanto ela está, qual a expectativa para os próximos 3 anos, o IPCA, o IGPM, o câmbio, então assim, qual a expectativa do câmbio para os próximos anos e isso é muito sensível porque mostra como que vem sendo a atuação do Banco Central, que é o órgão responsável por gerenciar tudo isso aqui que acontece no país, no âmbito econômico. Então, no artigo dessa semana tem uma dica muito simples para facilitar a leitura desse relatório e se você não sabe o relatório FOCUS, você pode encontrá-lo no site do Banco Central, cujo link também vai seguir aqui, tá bom? E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento a respeito de juros, inflação, câmbio, manda por escrito, manda no meu Instagram, vamos conversando que a ideia é sempre esclarecer as coisas da melhor forma e é isso, gente, esses dados a gente pode utilizar bastante para o nosso planejamento, né? Então, pô, eu tenho expectativa de trocar de casa daqui a 2 anos, cara, quanto será que eu preciso acumular em termos de juros real, né? Então, juros menos a inflação, qual será a expectativa de inflação para o futuro? Vai estar mais alta, vai estar mais baixa, etc. Então, é algo muito bom para a economia do país como um todo e para o nosso próprio planejamento patrimonial, tá bom? Então, mais para frente a gente vai ver com mais detalhes como que a gente pode aplicar isso dentro da nossa realidade. Um abraço e bons negócios para todo mundo!